De bem com a vida Hoje a gente vai fazer um salmão, chefe? Isso, na realidade vamos fazer o arigô Ah, é? Isso, que é um purê de dois queijos Ah, aquele famoso, né? Famoso, exato Ele ficou famoso porque ele foi aí num programa Isso, exatamente E todo mundo tinha que acertar o ponto do arigô Exatamente Então, meu Deus, hoje eu vou provar oito Ah, com certeza Ah, porque eu fiquei com a água na boca Então hoje é aquilo de bem com a vida pra você Então, ó, vamos lá Filé de salmão ao molho de tomate seco Com o purê de dois queijos Que é o arigô Tá bom? Você hoje vai aprender a fazer Não vai desandar não, né, chefe? Não, não, imagina Vai ser maravilhoso, você vai ver Então, vamos anotar os ingredientes Lembrando que você pode conferir tudo também Depois no canal do YouTube Youtube.com.br de bem receitas E uma receita muito legal pra você Que quer fazer diferente Você quer receber um convidado Né, vai receber um pessoal em casa Isso, correta Ou você convida o chefe que ele vai na sua casa Exatamente, o pessoal é o chefe pra isso Não, não, ele é o pessoal é o chefe Ele vai lá e faz pra você sem problema nenhum Não fica com dúvida, tá bom? Ó, 260 gramas de batatas 40 gramas de leite É isso mesmo? É isso mesmo 40 gramas de leite 20 gramas de manteiga 10 gramas de queijo gruyé 10 gramas de queijo meia cura 50 ml de creme de leite 1 filé de salmão De 130 gramas Aqui a gente tá fazendo uma porção única, né chefe? Isso, uma porção única Correto Mas se você fosse, né, fazer Seria um filézinho desse pra cada pessoa Pra cada pessoa, correto Tá bom Então, ó Sal Pimenta do reino E 50 gramas Isso aqui é 50 gramas De tomate seco Vamos embora? Vamos lá Vamos lá O que o chefe quer primeiro? Vamos na obra Vamos lá Então, tá A batata, né Tá O que eu fiz com a batata? Como eu fiz só pra uma porção Aqui vai dar duas porções Pra duas pessoas Só o salmão que eu fiz pra uma pessoa só Perfeito Então eu peguei a batata Coloquei na panela com água Deixei cozinhando Lógico que eu descasquei É bem mais fácil Pra depois não descascar quente Com casca Eu descasquei Coloquei na panela Vai colocar pra cozinhar Você vai ver que ela vai rachar Aí você já pode tirar Tá Aí você espreme no espremedor Perfeito E coloca na panela Que ele vai ficar aqui Nesse ponto Que eu já trouxe pronto Porque senão ia demorar muito Perfeito É aqui Ia ficar aqui Então agora vamos lá Vamos lá Aqui vamos colocar Nós vamos pro aligô Isso, o aligô Exatamente Primeiro vamos pra O aligô Vamos lá Colocar aqui Enquanto derrete um pouco O que eu vou fazer O salmão tá aqui O que eu fiz o salmão Eu só temperei com sal Sal E pimenta do reino Tá Coloquei Aí eu vim com tomate seco Com molho Bati o tomate seco Que é isso aqui Bati no liquidificador Mas eu fiz com um pouco mais De 50 gramas Entendeu Aí bati que dá pra casa mesmo O que eu fiz Aí coloquei aqui Parece uma geleia Isso, exatamente Aí o que eu fiz Coloquei no microondas Pro 2 minutos Tá Isso Não pode deixar mais Porque senão O salmão fica duro Então perde o Seca, né Seca Aí tá a batata Isso Eu coloquei a batata Vou colocar o leite Pouquinho, né É um pouquinho Por causa dos queijos Ah, por causa dos queijos Isso Ah Coloca aqui Vou só aumentar um pouquinho Enquanto Depois eu baixo Eu coloquei o leite Vamos lá Você vai ver a textura Que vai ficar maravilhosa Você não tem noção Eu fiz Que delícia Eu convidei uns amigos Que é bem crítico De paladar em comida E tal Que eles Esse arigolo O pessoal sempre serve Com carne Aí eu te pergunto Tá E as pessoas que não comem carne E aí E aí Aí eu fiz com o salmão Convidei os pessoal Alguns amigos Eles falaram Que são muito críticos Em comida E tal Eu falo Perfeito Eu falo Não, por que não Para vegetariano Eles também Nerecem Porque as pessoas Serve com filé mignon Serve com filé de E hoje as pessoas Estão voltadas Mais assim Aí eu provei Mas ficou muito bom Muito mesmo Assim com o salmão Depois você vai Me falar Ah, eu vou provar mesmo Estava com muita vontade De comer ali Fica perfeito Eu vou colocar só um pouco Da manteiga Perfeito Vou colocar a manteiga Rápido, né, chefe? Rápido Tá rápido Por causa que eu fiz O purê antes O purê Isso E eu cozinhei a batata Porque senão Não ia Aqui vai dois minutos Para o microondas Novamente, não? É, um minuto Isso, só um minuto Agora que a gente estiver Terminando A gente já Põe ele lá Quando eu estiver Terminando Nós põe ele lá Porque o segredo Do aligô É os queijos Aqui tudo bem Que é um purê normal Isso, exatamente Aí depois que vem O segredo dos queijos Que fica maravilhoso Ele vai ficar tipo Um elástico Fica muito bom Ai, ai, ai É um prato que é bom, né Não é? É lá do sul É tipo do sul da França Assim que vem de lá Falando nisso Eu estou indo lá Para segunda-feira Está indo para a França? Estou Vou pegar uns dias de férias Ó, mas esse chefe Ele está indo para Paris? Vou para Paris Depois eu vou para a terra Da bispa e a Sônia Ah Eu vou para Israel Passar uma semana lá Olha Que coisa boa Bacana Aproveitar agora Que eu trabalho em baixo Está friozinho, tá? Está, eu vi 2 graus Cazaquinho, é Cazaquinho não, né? Cazação Cazação, exatamente Ai, que gostoso Depois você volta Para contar tudo isso Eu volto sim Quando eu voltar Eu volto aqui para contar Tudo que você provou lá Um pouco mais de conhecimento Isso, porque eu sou bastante curioso Nós Então vamos lá agora Para o queijo Qual? Qualquer um Baixei o fogo É Isso daqui é meia cura E o de lá Qual que você quer primeiro? Os dois Na realidade é os dois Que coloca junto, né? Deixa eu baixar o fogo Porque eu tenho que colocar pouco Então, o segredo do arigô É, ó Você vê Baixar o fogo Que ele não pode Ó, metade desse E metade desse Como não fica bom Uma coisa dessa? Fala sério Ah, fala sério Ó, vamos lá E quem criou esse prato Devia estar apaixonado É, exatamente Não é não? Tava muito É É uma delícia isso daqui Pode passar uma Um minutinho lá? Por favor Pode passar Pastorinha, linda Um minutinho Micro-ondas, tá? Olha só como que fica Já a pasta Ó, meu Deus Porque na realidade A gente serve com as colheres Que a gente vai fazendo assim A gente serve na hora na mesa Isso é muito E o creme de leite vai agora? Isso, o creme de leite Depois eu ponho Ó Deixa eu só misturar mais um pouquinho Deixa eu mostrar aqui Ó, ó Ó a situação Chefe, foi sal? Não reparei Foi, eu coloquei só uma pitadinha de sal Porque o queijo Isso, porque o queijo já tem sal Aham Tá Ó Ó Gente Fica muito, muito bom É essa daqui? Olha de cá Não, a O close aí, ó Tá aqui, ó Maravilhoso Ah, Valé Valé Olha só Ó Todo mundo de hoje Então, menino Eu não tô de jejum nesse prato Não tá Desse eu não tô Vou colocar só uma pitada de sal Porque esse queijo não é muito salgado Então só pra fazer o Ó O segredo do aligô é assim Ó, ó Quando ele faz Quando o cara tá mais que ele tiver frio E tem que ser frio Isso Assim Nessa hora Nessa hora Porque depois ele dá uma endurecidinha Isso, dá endurecida Mas o que a gente faz? A gente pega com uma colher Deixa eu ver A gente vai fazendo assim no prato do cliente No meio da mesa, assim, ó Pro cliente ver que é tipo borrachudo, ó E fica parecendo um chiclete Isso Fica muito bom Ô, meu Deus Mas o segredo tem que baixar o fogo Deixar bem baixadinho Tá No caso do queijo Tá Ó Mais uma vez pra galera de casa ver Ó, ó Mais uma vez pra galera de casa chorar É, chorar Chorar Porque, meu Deus Pronto Aqui já tá pronto Vou montar Você quer um prato? Eu quero Vou montar o prato pra você Ô, pastorinha linda Hoje você tá aqui Que benção Deixa eu colocar só um pouquinho aqui Obrigada, viu? Tá Vou colocar o creme de leite aqui Só um pouquinho pra Pra dar aquela Pra dar aquela Ai, ai, ai Vocês almoçaram? Não, ah Que pena Você almoçou? Eu? É Ah, então Almoçar duas vezes não é legal Tá vendo? Ó, opa Olha só Que coisa Tá sentindo o cheiro do queijo Então Esse que é o Verdadeiro Arigô Vamos montar aqui um prato Ó, ó Olha que maravilha Gente do céu Ó Ó Ah, o que eu vou falar, né? Ó, ó Fugiu a conversa agora, chefe Fugiu o assunto Vamos lá Isso que é bacana Deixa eu montar um prato pra Vamos lá Colocar assim Deixa eu colocar Mais um pouco aqui Pra dar Mais um pouquinho Isso, ó Deixa eu dar uma Fintadinha aqui Pra ficar bonito, né? Ó Esse que é o segredo Depois você vai me falar Como combina perfeito Que as pessoas ficaram meio assim Ah, porque não combina Combina assim Lógico que combina Fica perfeito Esse purezinho No tomate seco Foi só ele No liquidificador E só ele no liquidificador Exatamente Tá Deixa eu colocar São Alecrim Isso Vamos lá Ai, vamos 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 Porque Momento triste agora É Ai, que delícia Sinta-se à vontade Sinta-se à vontade Espero que gostem Muito bacana Vamos lá Vamos provar O aligô Aligô Nessa tarde Abençoada Ai, como o senhor me ama Eu vou provar primeiro o aligô Isso Tá Pra gente Sentir só ele primeiro Perfeito, né? Jesus Renato Vale a pena Eu tô vendo Vale muito a pena É muito bom mesmo Olha aqui Meu Deus Vou pegar um pedacinho Do salmão aqui Isso Fazer essa garfada Maravilhosa Chefe E quantos projetos Pra 2016? Muitos Me conta Pode ir falando Enquanto eu vou Eu vou vendo se tá bom É, então Agora eu vou tirando Os dias de férias Vou passar um pouco na Europa E quando eu voltar Vou continuar com o pão Personal chefe Assim que tá dando Muita Muito trabalho Assim tem muito trabalho Assim Mas bastante resultado Bastante resultado Muito bacana Antes de ano Agora eu tinha Muitas encomendas Assim Na casa do cliente Assim muito bacana Várias festas Trabalhei bastante Várias festas Aí quando eu voltar Vai retomar tudo novamente Trabalho Tudo E com certeza Ele vai voltar Cheio de novidades De novidades Exatamente Porque um chefe Indo pra Europa Depois indo pra Israel Exatamente Vai provar tantos sabores Sabores Exatamente O meu objetivo é esse Procurar Correr atrás Pra mostrar pras pessoas De casa E olha Então vou deixar aqui Os contatos Do chefe pra você 0prestadora 11 985217567 A página no face é Chefe Mário Carvalho Entre Acesse E Desfrute Né? Exatamente Possa assim ó Degustar E tá muito bom Muito bem com a vida Muito bem com a vida